Bom dia a todos. Então, início é a nossa vigésima, primeira reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de três diretores. Diretores André e Limp estão em viagem a serviço. Temos para aprovação a ata da vigésima reunião pública ordinária da diretoria. Indago dos diretores, tem alguma observação? Não. Não tendo, então, considero aprovada a ata da vigésima reunião pública ordinária da diretoria. Solicito, então, o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro item. Bom dia a todos os presentes. Bom dia àqueles que nos assistem pela internet. Inicialmente, informo que até o momento não foram retirados de pauta nem destacado nenhum dos itens da pauta. Informo, então, que os processos serão deliberados na seguinte ordem. Inicialmente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 12 a 25. Na sequência, os itens 1, 4, 8 e 2. Submeto, então, à deliberação da diretoria os itens que compõem o bloco. Aproveitando o ensejo para informar que as respectivas minutos de voto e ato administrativo desses itens estão disponíveis na nossa página desde a última quinta-feira. Indagos, se tem interesse em destaque de algum item do bloco. Não tendo, então, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 12 a 25. Em votação. Aprovo os itens do bloco. Aprovo o bloco. Eu me voto pela aprovação dos itens do bloco. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.